Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês, que o Espírito Santo venha iluminar o entendimento de cada um, para que as pessoas possam compreender a palavra de Deus e, obviamente, tirarem proveito para suas vidas, alcançarem as promessas que Deus tem escrito, determinado na sua palavra. Porque a palavra de Deus não é a palavra como uma palavra de qualquer pessoa, de qualquer homem, qualquer líder, ou qualquer político, ou qualquer filósofo, ou sábio, não. A palavra de Deus, quando Deus falou, ela aconteceu. Quando Deus fala através da sua palavra, quando Deus fala através da sua palavra com a gente, com você, por exemplo, acontece. Mas é óbvio que, para você ouvi-la, entendê-la, compreendê-la, você tem que ser humilde. Você tem que ser humilde, você tem que se colocar na posição de serva, servo. Porque, se isso não acontecer, se você for arrogante, se você achar que é alguma coisa, se você continuar achando aquela criatura, se você se acha, e se você continua mantendo os seus achismos, então, a palavra de Deus vai cair no vazio, não vai acontecer nada com você. Mas, quando a pessoa que usa a inteligência, que usa o pensamento, que usa a razão, quando a pessoa pensa a palavra de Deus, que é, ou que são os seus pensamentos, quer dizer, quando a gente pensa os pensamentos de Deus, então, as coisas acontecem. A gente passa a ter o caráter de Deus, o caráter de Deus. Porque, se você crê na palavra de Deus e o seu caráter não é compatível com o que está na palavra de Deus, então, você é mau caráter, você não conhece nada de Deus. E Abraão foi o homem que Deus encontrou para manifestar a sua grandeza, a sua glória, a sua majestade. Então, às vezes, a pessoa diz assim, a pessoa está focada em resolver os seus problemas, a pessoa está focada no seu casamento, na compra da sua casa, no seu trabalho, na sua saúde, no seu relacionamento. Então, para essas pessoas que estão assim, dessa forma, determinadas, focadas nas suas necessidades, é óbvio que elas não vão ter ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Mas, se você, por um momento, por um momento, começar a pensar o que Deus falou, raciocinar, usar a inteligência, a razão, não o coração. Porque coração é emoção, coração é o sentimento, coração é a alma que chora, que rie, que sofre e que geme e que não sai daquilo. Mas, a cabeça, que é o espírito, é onde nós podemos ouvir a voz de Deus, entendê-la, se a gente tiver humildade. Lembra que Jesus falou? Primeiro, a primeira palavra no monte das bem-aventuranças que Jesus fez, que ensinou, foi bem-aventurados, quer dizer, felizes. Eles, os humildes de espírito, os humildes de espírito, humildes de espírito, nem humildes de coração, humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, quando a pessoa tem a humildade aqui na cabeça, ela é humilde, ela se inclina, O servo, naquela altura, ele não levantava, não ousava levantar a cabeça para ouvir o seu senhor, ele só ficava de cabeça baixa. Ele não ousava levantar a cabeça para falar com o seu senhor, naquela altura, na época de Abraão. Ora, é isso que tem que ser, quem tem juízo curva a sua cabeça para ouvir o que Deus quer dela, essa é a realidade. Você, presta atenção, Deus encontrou em Abraão essa humildade, esse espírito, essa fé, essa lealdade. Ele, então, foi feito muitas nações dele, foi gerado muitas nações, por isso Deus disse, te multiplicarei grandissimamente, grandissimamente. Quer dizer, Deus cumpriu a palavra que havia prometido Abraão. Eu pergunto, será que Deus cansou, ficou velho? Não, Deus é Deus, Deus é espírito, minha amiga, meu amigo. Ele fala, ele fala no nosso espírito, ele não fala no coração, ele fala no espírito, no nosso intelecto. Porque nós temos que pensar, raciocinar e, então, decidir se vamos obedecê-lo ou não. Porque se a decisão for no coração, a gente fala, ah, tudo bem, quero. Mas o coração é enganador e, por ser enganador, Deus não confia nele. Deus não fala no coração, ele fala na cabeça, no espírito, na inteligência, no intelecto, no racional. Infelizmente, muitas pessoas, infelizmente, elas creem com coração, por isso a fé que elas têm não tem sustentação, não tem suporte, não tem fundamento. É uma fé emotiva, é uma fé emotiva. E, por isso, a maioria dos que dizem crer na palavra de Deus vive uma vida pífia, miserável, mesquinha, fracassos, vida de pecados. Ah, eu não consigo controlar, eu gostaria de fazer a vontade de Deus, mas não consigo. Por quê? Porque você não está pensando com a cabeça, você está pensando com o coração, e aí não dá mesmo. Mas quando a pessoa é racional, inteligente, quando Deus falou para Abraão, porei a minha aliança entre mim e ti. Quando Deus falou isso, a aliança, a aliança que nós usamos no casamento é de ouro, ou de prata, seja lá o que for, mas está no dedo, a gente vê. Mas a aliança que Deus faz conosco, essa aliança é invisível, está aqui, na cabeça. E quando está na cabeça, a pessoa obedece, é a palavra dele, é a palavra dele, não é a emoção, não é o sentimento, é a palavra dele. Então, a palavra dele se estabelece. A palavra dele encontra a terra boa, adubada, em que a palavra vai dar frutos. Essa é a realidade. Por exemplo, quando uma pessoa vai para a universidade, ela usa o quê? O coração? Não, ela usa a cabeça. Se ela usar o coração, ela não vai se formar. A formação intelectual é na cabeça, não no coração. Então, se você quer ter uma formação de caráter, do caráter de Deus, você tem que usar a sua cabeça. Você tem que pensar. Infelizmente, as pessoas preferem sentir, dar vazão aos seus sentimentos egoístas, egocêntricos, suas vaidades, seus achismos, do que raciocinar, do que pensar. Então, amiga e amigo, quando Deus fala, porei a minha aliança entre mim e ti, ele estava falando assim, é a minha palavra. A palavra de Deus é a ponte entre você e Deus. É a ponte entre Deus e a sua cabeça, o seu espírito. Deus é espírito e ele fala no espírito. Ele nos deu espírito para poder se comunicar com o nosso espírito. Então, quando uma pessoa carrega na sua cabeça a palavra de Deus, ela tem o caráter de Deus, ela passa a ter o caráter de Deus. Porque aí ela vai pensar, como disse lá o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, ele diz assim, olha só o que ele fala, muito bacana isso. Lá em Filipenses, capítulo 4, ele diz assim, versículo 8, olha só o que ele diz. Quanto ao mais irmãos, está falando com os irmãos, não está falando com os incrédulos, não está falando com os orgulhosos, pedantes, os que se acham, os religiosos. Ele está falando com os irmãos, com as pessoas da fé. Ele diz assim, quanto ao mais irmãos, tudo, tudo o que é verdadeiro, quer dizer, não é falso, como as notícias falsas que existem a respeito da Igreja Universal, a respeito da minha pessoa. Então, essas falsidades, elas acabam, elas vão passar, vão passar. E um dia a verdade vai ser esclarecida. E eu não preciso me defender, nem vou me defender das falsidades, das fake news. De forma nenhuma. Se o Espírito Santo não me defender, quem vai fazê-lo? Então, eu vou deixar. Então, tudo que é verdadeiro vai aparecer. A verdade é como o óleo dentro d'água. Não adianta se colocar o óleo lá no fundo do oceano, ele vai vir à tona. Então, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, que é correto, íntegro, tudo que é justo, 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 Deus é justiça. E nós primamos pela justiça. E essa é a razão da Igreja Universal do Reino de Deus prevalecer, permanecer. São quase 50 anos lutando contra as injustiças, contra as fake news, lutando com a verdade, levando a verdade. Quem quiser a verdade, quem ama a verdade, absorve e a liberta. Mas quem não quer, continua presa, amarrada às suas religiões, ou à sua religiosidade, aos seus achismos. Então, tudo que é justo, tudo que é puro, puro, é puro. Não tem pureza. O que é puro, é puro. Tudo que é amável, não odiável, quando as pessoas levam ódio através das fake news, é o que está dentro delas. Vai fazer o quê? Eu dou aquilo que eu tenho. Cada um dá o que tem. Ninguém dá aquilo que não tem. Você está me assistindo nesse momento? Você dá aquilo que você tem. Você coloca no papel, você coloca os seus comentários aí, justamente aquilo que está dentro de você. E eu coloco aqui a palavra, eu ensino a palavra de Deus, justamente o que está dentro de mim. É isso. Eu preciso me defender? Eu vou levantar a bandeira? Ah, não! Negativo, minha amiga, meu amigo. Veja só, tudo que é amável, é correto, é justo, é puro, é santo, é verdadeiro, é honesto, é honesto, tudo que é amável. E ele diz tudo o que é de boa fama, tudo o que é de boa fama, boa fama. Se eu tivesse uma má fama, eu já estaria na cadeia, ou morto, enfim, eu não estaria aqui. é de boa fama. Se há alguma virtude, algum dom, se há algum dom, alguma dádiva, e se há algum louvor, nisso pensai. Quer dizer, Deus deu para Abraão o caráter dele. Paulo fala aqui, o Espírito Santo, através de Paulo, fala que caráter é esse. Cada um dá aquilo que tem. Cada um dá aquilo que tem. Todo dia eu estou aqui dando aquilo que tem, o que Deus tem me dado. Só isso. E aí? Graças a Deus. Graças a Deus que muitos são ajudados. Mas a maioria não, claro, a maioria não quer. Jesus disse que a porta que conduz a salvação eterna é apertada. Poucos são aqueles que entram. Eu não estou me preocupando com o número. Muitos são chamados, disse o Senhor. Poucos escolhidos. Então, os escolhidos caem em si, absorvem a palavra de Deus, colocam-na em prática e passam a ter o caráter de Deus e andam com Deus. Andam na presença de Deus. Andam na presença de Deus. Mesmo que sejam vaiados, mesmo que sejam criticados, caluniados, etc. Não interessa. O que vem de baixo não atinge aqueles que estão com Deus. Estão no alto. Ou não é. É verdade ou não é. Então, quando a pessoa usa a sua cabeça, o seu intelecto, pensa, pesa, ela não não se entrega às notícias que estão por aí. Não. Ela avalia. quando a pessoa é inteligente, quando a pessoa é inteligente, ela pesa, ela avalia, ela não toma decisão precipitada, ela é sensata, ela vai avaliar as coisas antes de chegar e tomar uma decisão com respeito à sua opinião. e é isso que nós temos mostrado. Os fake news, as pessoas que outrora tiram ódio de mim, muitas pessoas que tinham ódio, raiva, que não entrariam na Igreja Universal de jeito nenhum. Hoje estão aí pregando o evangelho com a gente. Estão nas prisões, pregando o evangelho nas prisões, estão fazendo trabalho social com os mendigos, com os anjos da madrugada, estão levando comida para os que têm fome, estão atendendo as necessidades por aí, estão indo nos hospitais, nos leprosários, estão indo para todos os lugares, onde quer que haja alguém sofrendo, então, essas pessoas que outrora comiam da mídia que tinham ódio da gente, hoje estão com a gente. E quem faz isso? Sou eu? Será que eu teria capacidade de mudar a opinião dessas pessoas? Não, é o Espírito Santo, minha amiga e meu amigo, é a palavra de Deus. Quando Deus falou para Abraão, porei a minha aliança entre mim em voz, aliança é a palavra dele, quem obedece a minha palavra está ligado comigo, está aliado comigo, está casado comigo. Quem não obedece não tem nada comigo, então, vai sofrer as consequências, essa é a realidade, ou é ou não é, não existe meio termo, não existe mais ou menos, ou é ou não é, ou você é ou você não é de Deus, se você é de Deus, então, você dá aquilo que Deus lhe dá, agora, se você não é de Deus, você também dá o que o diabo lhe dá, e aí, você que decide, mas aqui está o segredo, andai, disse Deus para Abramá, anda comigo, anda na minha presença, mas andar na presença de Deus é como? É andar com os pensamentos dele, com a palavra dele, e aqui, em Filipenses 4 e 8, está claro, quais são os pensamentos de Deus, está bom? nós ficamos por aqui, hoje à noite, nós estaremos aqui no templo, às 8 da noite, na terapia do amor, dando para vocês o que eu recebi, dando para vocês experiência, além daquilo que Deus me tem dado, que é a palavra dele, ele me deu uma esposa, me deu uma família, me deu um lar, me deu uma casa, uma casa espiritual, uma família de Deus, ele me deu, então eu posso orar pela sua família, eu posso orientar, eu posso ensinar, eu posso dar aquilo que Deus me deu para você que tem o casamento destruído, você que não, que está completamente com a vida destruída no seu casamento, no seu relacionamento, você vive de mão em mão, de boca em boca, enfim, e você não tem um lugar, você não tem uma família, não tem um lar, então eu quero orar por você, eu quero ajudar você, hoje à noite, eu vou dar um segredo para quem quer ser feliz no casamento, porque esse segredo eu carrego comigo todos esses 51 anos de casado, tá bom? Hoje à noite, às 8 da noite, aqui no Templo de Salomão. Deus abençoe, até amanhã, em nome do Senhor Jesus.